Boa tarde, amigos. Nós vamos falar hoje da ENA, que comanda o aeroporto dos Guararapes. E nós recebemos com muito prazer Marcelo Bento, que é diretor da ENA. A ENA roubou ele do Recife para São Paulo, porque a ENA hoje está em todo o país. E ele então foi para São Paulo, onde o trabalho maior é cuidar de Congonhas, né Marcelo? Na verdade, eu diria que esse ano, especialmente essa última metade do ano, é um momento mágico para a ENA de maneira geral, né João? Em primeiro lugar, porque nós já administrávamos seis aeroportos do Nordeste, sendo o principal aeroporto do Recife. E aí eu tive a honra de morar em Recife durante algum tempo da minha vida, da minha carreira. Mas a gente agora está se preparando para assumir mais 11 aeroportos no país, né? Dentre eles o aeroporto de Congonhas. E por isso, infelizmente, fui chamado a ficar em São Paulo para essa missão. Mas, com isso, a ENA, que já é a maior operadora de aeroportos do mundo, né? Em quantidade de passageiros transportados, passa a ser também a maior operadora de aeroportos do Brasil. Em número de aeroportos administrados, né? Então, passaremos a ter 17 aeroportos em nove estados brasileiros. Segundo um aeroporto do país, fazendo parte do nosso portfólio. E isso, para a gente, é muito relevante porque nós trabalhamos em rede, né? Na Espanha, nós temos uma grande rede de aeroportos, no México também. Então, a gente passa a ter uma rede de aeroportos aqui no Brasil que dá mais musculatura empresarial para nós, nos permite oferecer serviços cada vez melhores em todos os nossos aeroportos. Não só isso, como também nos aeroportos do Nordeste, nos quais a gente está há mais tempo. Depois de três anos de presença no país, né? E de um ano e meio de obra, praticamente, a gente está entregando as grandes obras de renovação, de ampliação dos nossos aeroportos. Então, já inauguramos Maceió, no mês de julho. Agora, no mês de setembro, inauguramos Juazeiro do Norte e Campina Grande. Depois, Aracaju e João Pessoa. E, finalmente, o aeroporto do Recife, totalmente ampliado e renovado, no mês de dezembro. Você cuida desse aeroporto todo, mas o Guararapes é o mais querido seu. Certamente. Com certeza, né? Certamente. Eu vi lá outro dia no aeroporto. O aeroporto tem 1.200 pessoas trabalhando de obra. Que tanta obra é essa para 1.200 pessoas? O que é que está sendo feito no aeroporto do Guararapes? Bom, primeiro, é uma reformulação completa de todas as áreas do aeroporto. Como a gente chama, todos os processadores do aeroporto. Então, inclusive, o que normalmente ninguém vê, que é a área de pista, de pátio. O aeroporto do Recife é um aeroporto... É uma área de fuga. Que diabo é a área de fuga. Isso. O aeroporto do Recife é um aeroporto seguro, mas, obviamente, é um aeroporto mais antigo, como a maioria dos aeroportos do Brasil. E as regulamentações aeronáuticas de segurança foram se sofisticando ao longo do tempo. Então, hoje, um aeroporto, para estar certificado a nível internacional, ele precisa que a pista tenha áreas de escape, que a gente chama de reza, né? Vamos dizer assim. Que são áreas em cada cabeceira de segurança, caso o avião tenha algum problema em usar a metragem da pista propriamente dita. O aeroporto não tinha isso, então a gente construiu essas áreas. Também, ao longo da pista inteira, é necessário ter o que a gente chama de faixa preparada. Ou seja, uma faixa compactada, para que, se tiver qualquer imprevisto, um caminhão de bombeiro, uma ambulância possa passar sem atolar ali. Todo o asfalto da pista foi revitalizado. Novos pátios foram construídos, né? A gente vai ter um pátio agora que cabe em cinco aviões de grande porte, internacionais, ao mesmo tempo. Esse pátio é praticamente novo, né? Esse avião da TAP. É, aviões como os que a TAP usa, sim. Então, a área de pátio e pista, que normalmente ninguém olha muito, né? Foi inteiramente revitalizada. A gente construiu sete hangares para aviação geral, que é táxi aéreo, né? Enfim, aviação que não é aviação comercial. Aquela área de hangar é ampliável, é, Marcelo? É ampliável. Nós construímos sete, mas é possível ter bem mais ali. Ali era a antiga área da base aérea, né? Que foi incorporada ao aeroporto, então tem muito espaço. Espaço hoje para essa nova área de aviação geral e, no futuro, talvez até para outros desenvolvimentos, como cargas, por exemplo, né? Uma vez que hoje está tudo ainda ali próximo do terminal de passageiros, né? A área de cargas. Você ainda estava aqui na AENA, em Pernambuco, e fez um trabalho para trazer novos parceiros para a Praça da Alimentação. Como é que está esse negócio da Praça da Alimentação? Quem for à Praça da Alimentação hoje já vai ver diferenças, né? A gente teve duas aberturas de loja ali, de, vamos dizer, de varejistas bastante famosas aqui de Recife, né? Marcas recifentes. Quais são? Fri Sabor e Casa dos Frios. Ah, é, duas coisas. A Casa dos Frios também está na área de embarque, né? Está na área de embarque também. Sim, sim. A Casa dos Frios está em vários pontos do aeroporto, né? Mas, especificamente na Praça da Alimentação, eles abriram um ponto que é, não é só de doces, não é só de salgados, é um ponto que tem variedade grande de opções. Vai haver mais novidades lá? Vai haver mais novidades. Nós temos 19 pontos de alimentação ainda para abrir no terminal, né? 19, é? Mais 19, que vão abrir nos próximos meses aí. Então, tem bastante... O mix comercial é muito importante para a gente, sabe, João? As pessoas precisam ter escolhas no aeroporto. Ainda mais no aeroporto como do Recife, que tem um contingente de gente ali no terminal muito grande, né? Então, foi feito um trabalho muito grande pela diretoria comercial da ENA de tentar diversificar a oferta de... Tanto do varejo como de alimentação. Vai haver mudança na área de check-in? Vai haver mudança na área de check-in. Então, eu falei da área ar, né? E falando um pouco da área terra, o terminal, ele tem um incremento de tamanho, de metros quadrados, de 43%. Então, o terminal será 43% maior do que ele é hoje. O aeroporto, como um todo, ganha 60% mais de capacidade. Ou seja, ele pode ter 60% mais de passageiros do que ele tinha antes. No final das obras. No check-in norte, que é a primeira bateria de check-ins quando a gente chega no aeroporto, a gente tem um acréscimo de mais 14 posições, que vão ser dedicadas principalmente às companhias internacionais. Essa área do aeroporto, onde... Essa posição chama-se fim, é? Não, não. Posição de check-in. Estou comentando, né? Do lado de fora ali, antes de passar pelo raio-x. A gente sai de 56 para 70 posições de check-in. Tem uma extensão do terminal ali, justamente para acomodar isso, do lado de fora, né? E do lado de dentro é onde entra uma nova... Essa expansão é onde entra uma nova sala VIP internacional, entra mais uma área de alimentação, um espaçamento maior dos portões de embarque, porque os portões de embarque hoje em Recife são muito próximos uns dos outros. E isso, às vezes, tumultuou os embarques. A gente vai conseguir espaçar mais e dar mais conforto na sala de embarque. A gente já abriu, né? Quem hoje embarca no Recife já viu um canal de inspeção inteiramente renovado, o raio-x, né? Famoso. Que acho que tem quatro vezes o tamanho que tinha, né? Ficou muito maior. E já consegue ver as catracas eletrônicas instaladas. Elas não estão em funcionamento ainda, mas já estão instaladas, né? Então, ao invés de ter alguém lá com aquele leitor ótico, ele lendo os cartões de embarque, vai ser um acesso automatizado, como é nos aeroportos mais modernos aí do mundo. Quando você estava aqui, teve uma bronca grande para você resolver, que são dois painéis de Lula e Cardoso Ares da parte antiga. Resolveu isso? Estamos em... Resolvemos o que nós fizemos até agora, né? Depois de um trabalho muito grande, junto com escritórios de preservação, né? De restauração de obras de arte. Com a Fundarp. Porque quem protege esses painéis é a Fundarp, a Fundação de Arte do Estado de Pernambuco. Então, um trabalho muito grande com a nossa assessoria de obras de arte. E a Fundarp pediu montar um processo, primeiro de preservação, porque aquelas obras estavam em um estado de deterioração muito avançado, depois de proteção delas. Então, elas foram preservadas. É uma técnica que se chama faceamento, para evitar que a pintura continue descolando do painel. Hoje, a gente construiu uma caixa de concreto em volta deles, para protegê-los, para que depois a gente possa fazer a restauração. Esse processo todo já se encontra aprovado pela Fundarp e a gente já está com as assessorias contratadas para fazer. E o que é que vai ser ali naquela área da estação antiga, Marcelo? Ali é um... Hoje, o meio-fio, como a gente chama, né? A calçada do aeroporto de Recife é extremamente tumultuada, né? Porque é uma calçada pequena para um tráfego muito grande de táxi, aplicativo, carros particulares, ônibus, vans de turismo. Então, é um espaço pequeno para a quantidade, para a demanda que tem. Então, a nossa visão é construir uma área ali, é uma praça de convivência, coberta, justamente para dar mais conforto às pessoas que vão pegar uma van, para os turistas que chegam para pegar uma van, pegar um ônibus, pegar um aplicativo ou táxi. Então, ali é o que a gente chama de estação intermodal. Mas não é um lugar só para você pegar um transporte. É uma praça de convivência, com café, com lanchonete, com a ideia que os painéis estejam em caixas de vidro ali para a contemplação do público, com banquinhos na frente. Então, é realmente uma praça de convivência que estará em frente à Praça Salgado Filho, que hoje está extremamente deteriorada e que também foi objeto de um acordo da ENA com o IFAM para restaurar a praça, de acordo com o projeto original do Burle Marx, e, posteriormente, para que a ENA adote aquela praça. Então, a praça que hoje está deteriorada e sem vida para a cidade, porque não tem movimento ali em volta, vai voltar a ser restaurada e vai voltar a ter vida, porque ela vai ter uma parte do aeroporto ali na frente dela, trazendo movimento para ali. E aquela área onde tem um zangado, vai ser o que ali? A área dos hangares é o que deu lugar ao novo pier internacional, que é a principal ampliação que a gente está fazendo nesse projeto. São 24 mil metros quadrados adicionais ao terminal atual, que faz um L, vamos dizer assim, em relação ao terminal. E aí, nesse espaço, tem quatro pontes de embarque adicionais, então, o aeroporto passa de 11 para 15 pontos de embarque, ou finger, como a gente fala, principalmente dedicado a voos internacionais. Para a gente ter mais eficiência, é reversível. Então, quando não tem um voo internacional, ele pode ser usado para voo doméstico também. Você é assim com as empresas aéreas. Perspectiva de novos voos internacionais, que nós temos Lisboa e temos Fora do Adelaide e Holanda com azul. E lá, América do Sul, né? E Buenos Aires e Montevidéu. Você está sabendo de novos voos internacionais? A Copa está pensando em voltar? A Copa está pensando em voltar já tem bastante tempo, João. O problema que tem, é curioso, mas o mundo está sem avião. As companhias aéreas, durante a pandemia, aposentaram muitos aviões mais antigos e encomendaram novos aviões. E com a crise de produção de peças, não é só peça para carro ou para geladeira, peças para aviões também. Houve um muito atraso nas entregas de novas aeronaves. Então, companhias como Copa, como Aeroa Europa, todas estão com dificuldade de frota, querem voltar para Recife, mas não tem avião disponível no momento. Então, é com isso que a gente tem se deparado. Por enquanto, para novos destinos, eu diria que esse ano a gente não tem perspectivas, para o ano que vem, sim. Mas a gente prevê que deve ter um aumento de frequência para os destinos já servidos, aí, talvez, para o fim do ano. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Marcelo Bento, diretor da AENA. Marcelo, em Congonhas, você vai administrar, tem uma área para aplicativo, para Uber em 99. Aqui no aeroporto, vai ter uma área especial para que esses carros de aplicativo fiquem? Justamente na área do Terminal Antigo, essa praça de convivência coberta seria a área para isso. Para um ordenamento ali dos carros por aplicativo, é um ponto mais confortável. Você, quando estava aqui, não resolveu, seus sucessores não estão resolvendo, porque é um problema muito difícil de solução, que é o táxi pirata. João, eu vou ser sincero, essa é a minha luta diária. É a luta nossa diária na AENA. O problema é que a gente tem uma espécie de vazio legal nessa questão. Vazio legal? O que é vazio legal? Não tem uma lei que impeça, ou que diga que não é adequado, ou que não é legal, vamos dizer assim, o oferecimento ostensivo, aquela coisa agressiva que acontece no aeroporto, às vezes, de transporte. Seja pirata ou não pirata, às vezes nem é pirata, mas não é adequado aquela abordagem. Idealmente, ali, no aeroporto, você deveria usar táxis credenciados e os aplicativos quando o passageiro chama pelo aplicativo dele, sem ninguém ficar ali oferecendo. Aquilo é um risco à segurança, é um problema desconfortável, mas a gente não tem poder de polícia para impedir. E os órgãos fiscalizadores falam, olha, a gente pode apreender um carro clandestino, inclusive é feito um trabalho grande ali de apreensão, de fiscalização dos carros, mas aquela abordagem em si, aquilo ali é uma luta que a gente tem travado aí para achar uma maneira de melhorar. Está aumentando a área de estacionamento, a cobertura, onde, aliás, já teve festas e tal, agora é mais vaga de estacionamento. Isso, a gente vai... Precisava, precisava. Precisava, precisava. Embora tenha uma característica mudando em todos os aeroportos brasileiros, cada vez menos as pessoas usam carro e mais usam táxi aplicativo. Mas, ainda assim, o estacionamento do aeroporto de Recife precisava de uma ampliação e, justamente, a gente vai usar aquele último piso ali para isso. Aumenta de forma expressiva? Aumenta, se não me engano, 250 vagas. Aumenta bastante. E nós tivemos, recentemente, né, Marcelo, a inauguração da sala VIP na área doméstica, que era uma coisa que fazia falta, que há muito tempo aqui não tem no Recife. Você já tem retorno de que o sucesso está sendo grande da sala VIP? Olha, foi uma surpresa para nós, porque basta passar lá que, infelizmente, em alguns horários tem até fila, né? A sala está sendo um sucesso. Acho que ela era um serviço realmente extremamente necessário. O aeroporto de Recife tem uma característica, que é um aeroporto onde 35% dos passageiros estão em conexão. Ou seja, 35, ou seja, estão saindo de um voo para ir para outro e, às vezes, têm esperas longas. E essas pessoas demandam esse tipo de serviço, né? Então, a sala está sendo um sucesso. E a gente tem uma segunda sala para abrir, né, como você sabe, daqui a alguns meses, que será a sala internacional, porém, ela está na área reversível. Então, quando não tem voo internacional, ela pode ser usada pelos passageiros domésticos também. E ela é bem maior, inclusive, do que a sala que já abriu. Não, porque a primeira sala, eu pensei que era homenagem a mim. Se chamava João, mas era São João, que é o São João de Caruaru. Aí botaram agora São João. A segunda vai ser frevo. A internacional vai se chamar frevo. Assim espero. Vamos ver. Ainda não está batizado, né? A sala não pertence à ENA, né? A gente faz uma seleção de um parceiro. Não, mas o CEO da empresa me disse que vai ser frevo. Acho que sim. E é bem atualizado. Ele só começa a obra quando terminar a obra do... Isso, da expansão, né? Foi bom você ter tocado nisso, João, porque para a gente é muito importante, na ENA, ter aeroportos que tenham personalidade, que reflitam o lugar que eles estão. É muito estranho você chegar no aeroporto e, de repente, se te der um branco, você não sabe onde você está, né? Pode ser... O aeroporto é tão neutro que pode ser em qualquer lugar. Então, para a gente é importante ter essa cor local. Então, não apenas as salas VIP estão sendo batizadas assim, como nós também acabamos contratar o escritório de arquitetura para, terminada a obra, vamos dizer, a obra cível, a obra civil principal, esse escritório usar alguns elementos de decoração em algumas áreas do aeroporto que remetam à alma e à cultura pernambucana. Então, isso não vai, talvez, estar totalmente pronto ainda no fim desse ano, é um processo, mas algumas coisas no fim desse ano a gente já vai ter aí alguns elementos pernambucanos no aeroporto para que você chegue no aeroporto do Recife e saiba, eu estou no Recife. E eu estou brigando para que tenha um busto de Gilberto Freire, que é o nome do aeroporto, está na entrada e ninguém vê, levar ele para a parte da alimentação. Estão estudando isso aí, seria bom o busto de Gilberto Freire, está lá na parte da alimentação para as pessoas verem, tirarem retrato, porque está na saída, ninguém vê, ninguém tira retrato com o busto de Gilberto Freire, né? E é o nome do aeroporto, né? É um... E é um ícone pernambucano. Ô Marcelo, você tem notícia de que esses voos da Azul para o interior estão tendo sucesso? Porque é um avião pequenininho, né? Então, eu acho que isso só reforça a vocação de Recife para ser um hub. Recife se tornou um dos sete maiores aeroportos do Brasil pela construção de um hub aqui. A Azul, né? Pernambuco é um entroncamento logístico natural há décadas, né? Está no meio do Nordeste, tem um porto importante, estradas importantes passando por aqui. Faz parte da história do Estado, né? Esse entreposto aí, esse entroncamento de comércio e mercadorias e tudo. E o aeroporto veio complementar isso. Então, eu diria que o que se tem aqui não dá para fazer em muitos outros lugares do Nordeste, não dá para fazer em outros lugares do Nordeste nem em outros lugares do Brasil. Esses voos para o interior, eles são muito importantes para complementar esse hub. Embora sejam aviões pequenos, esses passageiros, muitas vezes, eles não estão vindo de Serra Talhada para Recife. Estão vindo de Serra Talhada para Porto Alegre, por exemplo, fazendo trechos longos. Ou para Lisboa. Ou para Lisboa. Então, essa alimentação que eles trazem, com certeza tem um valor para a companhia aérea que opera, né? É, e quer dizer que esse hub da Azul é um sucesso. É um sucesso. É um grande sucesso. Tem voos para todas as capitais do Nordeste, né? Tem voos para Fernando Noronha. É, é o aeroporto mais conectado do Nordeste, de longe, um dos mais conectados do Brasil. Tem cerca de 45 destinos domésticos servidos a partir de Recife. E é o de maior movimento. Passou disparado de Salvador, que era o líder, né? Isso. Passou cerca de 25%, 30% maior que Salvador e é o dobro do de Fortaleza. Olha, um problema histórico do aeroporto dos Guararapes era os banheiros, né? Banheiro era a tristeza. Houve uma reforma grande dos banheiros? Houve uma enorme reforma dos banheiros, né? Eles todos são novos. É uma coisa com a qual a gente se dedicou com muito afinco, porque realmente a avaliação era muito ruim. Então, hoje são banheiros completamente renovados e muito grandes também. E o equipamento que disse que desligaram o equipamento e os aviões não podiam mais descer, aquilo já voltou a ser normal? Que diabos foi aquilo? Então, nós fizemos muitas intervenções na área de pista, como eu te falei, né? E foram muitas mesmo. E tudo, qualquer coisa que a gente faz nessa área, tem que ter uma aprovação, uma autorização ou da aeronáutica ou da navegação aérea, etc. Com a construção das resas, a gente teve que mover a cabeceira da pista, mudar ela um pouco de lugar. Para mudar ela de lugar, este equipamento, que é o que permite que um avião chegando por aqui consiga operar com uma visibilidade um pouco mais reduzida, tem que ser movido. E por conta de tantas intervenções e tantas coisas que a aeronáutica, a força aérea, nós mesmos e a navegação aérea tiveram que fazer, atrasou. E a gente tinha uma data fatal para entregar para a ANAC, por conta da concessão, as obras da pista. Então, a gente teve que desligar esse equipamento até que a gente tivesse o projeto todo aprovado pela aeronáutica para mudar de lugar. Já foi mudado de lugar e está previsto agora, para o início de setembro, a aeronáutica tem um avião que vem para fazer calibragem desse equipamento para que ela possa fazer a carta aeronáutica. Então, é uma coisa que no mês de setembro aí deve estar resolvido. Aí está resolvido. No entanto, agora em agosto, a gente colocou um procedimento que quando a aeronave tem alguns equipamentos a bordo, ela já consegue operar com visibilidade menor do que a que estava antes. Então, já tem uma melhoria agora. E também o aeroporto foi para a mídia de forte negativo com estupro. Mas aquele estupro não teve nada a ver com... Sobrou para o aeroporto sem o aeroporto ter culpa, não é? É, o aeroporto é uma comunidade de 3 mil pessoas, né? 3 mil, é? Tem entre lojistas, companhias aéreas, o nosso pessoal, todos os terceiros que operam no aeroporto, companhias de carga, táxi aéreo. Polícia federal. Polícia federal. É uma enorme comunidade. E como toda comunidade, como toda cidade desse tamanho, porque o aeroporto é uma cidade, e infelizmente, às vezes, acontecem coisas que escapam do nosso controle, mas que realmente não teve nada a ver com a nossa operação da ANC, né? Foi uma empresa terceira, aconteceu com uma empresa terceira lá, uma situação muito triste, mas, enfim, que infelizmente acontece. Ele já foi afastado, o cara. Ele foi preso. Foi preso, né? É, quer dizer, mas, infelizmente, acabou, na mídia nacional, saindo do aeroporto do Guararapes. É, infelizmente, né? Onde acontece é onde chama a atenção, né? O espaço físico foi o espaço do aeroporto. O aeroporto do Guararapes funciona 24 horas por dia. Funciona 24 horas por dia, inclusive tem um grande movimento na madrugada. É? É, tem um horário de duas da manhã, mais ou menos, que é bem intenso. Voo pra onde? Antigamente chamava voo Bacurau, esse voo da noite. Mas, é, é, o que é esse movimento de madrugada? É voo pra onde? Normalmente voos domésticos mesmo. Mais barato, né? Principalmente pra São Paulo, Rio de Janeiro, esses são os principais destinos nacionais. Brasília. É, todas as empresas aéreas têm, então, esses voos de madrugada, né? E, claro que aí, pra ter esse voo, tem que ter toda a estrutura do dia a dia, né? Sim, o aeroporto é uma cidade que funciona 24 horas, né? Tanto a parte do aeroporto em si, de pista, como o mesmo terminal ali, né? Só não tem prefeito e vereador, mas é uma cidade, né? É, eu falo que o aeroporto dos Guararapes é a rua 24 horas de Recife, né? Recife é uma cidade que não tem muitos serviços que funcionem de madrugada. E o aeroporto funciona. É. Então, se você quiser fazer um lanche de madrugada, tem no aeroporto. Nós queremos agradecer a Marcelo Bento, diretor da AENA, e dar os parabéns que realmente houve uma melhoria fantástica no nosso aeroporto, depois que ele passou a ser administrado pela AENA. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.